Opa, aí é pessoal, beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grande Cross E é de madrugada, só que daí surgiu isso aqui Então eu meio que tenho que gravar vídeo sobre isso aqui Porque é hype e eu realmente quero comentar isso agora Então só pra deixar bem claro que se a minha voz estiver um pouco baixa Por conta disso, tá? Então vai ser meio que um ASMR Enfim, vamos lá O Higgins, aqui no Discord dele Falou um pouco aqui sobre o... Esse aplicativo beta é algo bem recente, tá? Então a gente não sabe exatamente como ele funciona Tanto que o Higgins, ele adicionou aqui em abril Então é algo bem recente ainda, tá? Porém, tem algumas coisas que já foram adicionadas dentro do jogo Que ele comentou aqui, né? Como, por exemplo O que foi até aqui até agora? Isso aqui, se não me engano isso aqui Que foi o... O modo novo lá Eu acho que isso aqui se referia ao modo novo O Arthur já foi adicionado A Meláscula também Só que daí foi referente ao... Ao Final Boss, né? Mas é, cara Assim, eu acho que é interessante comentar isso aqui Porque é provável que aconteça Ao menos o Arthur já apareceu Então provavelmente vai aparecer isso aqui uma hora ou outra, tá? De qualquer forma São leaks Não são coisas que dá pra confirmar por aí, né? Porque eles podem mudar a qualquer hora Então Não leve como certeza, né? Que vai realmente acontecer Isso aqui De raça desconhecida A gente tem adicionado todos os vampiros Que já tava adicionado desde a beta de abril Isso aqui Provavelmente não vão... Tipo, não vai ser personagem jogável Vai ser aquele modo novo de jogo Que ele tinha comentado aqui Deixa eu ver se eu acho Hum... Onde é que ele comentou isso aqui? Ele tinha comentado que ia ter um... Aqui Achei Que vai ter novas histórias Que foram adicionadas É... Que são do mangá, né? Então Eu acredito Que esses vampiros Que vão ser adicionados no jogo Vai ser pro modo história Que vai ter relacionado ao mangá, né? Que daí É os vampiros de Endburgo Onde o... Grupinho do Nanatsu no Taizai Vai lá no... Endburgo Eu acho que é o nome da cidade E enfrenta os vampiros, né? Então eu acho que esses vampiros Vão ser adicionados a... Modo história do mangá, tá? Não vai ser algo jogável Que a gente vai poder, tipo Comandar eles Da raça dos demônios A gente tem o Starossa Esse Starossa já foi licado antes E é bem provável que ele aconteça Tá? Como o próximo Holy War Festival Até porque a gente teve o Meliodas Tivemos os Eldris E provavelmente a gente vai ter agora o Starossa, né? Pra combar com os irmãos dele, né? Entre aspas, irmão, né? Todo mundo sabe que o Starossa Não é irmão deles O Golter Já tinha se mencionado antes também Mas tá aqui de novo Como raça dos demônios O Greyhold Ele tá sendo bastante mencionado Ultimamente, né, guys? Cara O Greyhold tem que acontecer, né? Timargo Por favor, adicione o Greyhold E até seria legal Porque, tipo Ele já seria adicionado na Coinshop, né? Consequentemente mais personagens Pra Coinshop Então Tá na hora de botar o Greyhold Aqui da raça de humano A gente tem a Roxy e o Shin O que é muito interessante Porque a Roxy e o Shin É... Ao menos a Roxy Tende muito a ela ser o personagem de praia, né? Até porque Tipo Deixa eu ver se eu acho aqui Exata Onde é que ele postou? Achei Que, tipo Tudo tende pra Roxy ser o personagem de verão Até porque ela tem uma prancha, velho Então, tipo Tudo tende pra ela ser o personagem de verão Então Talvez a gente tenha um Shin também De verão Não sei O que também é bem provável Até porque, tipo A gente já teve A gente teve o lançamento da Roxy vermelha Junto com o Shin E a gente teve O lançamento da Roxy de Halloween Junto com o Shin de Halloween Então é bem provável Que o Shin também seja um personagem de verão Junto com a Roxy O que faz sentido, querendo ou não, né? A gente tem a Verônica De raça de humano A Verônica É aquela Irmã, né? Que Tranca o Meliodas Naquele amuleto lá dos Dos deuses Na primeira temporada Se eu não tô enganado É exatamente isso A Verônica é a que tranca O Meliodas lá no amuleto Não sei se ela vai ser personagem jogável, mano Mas ela poderia ser sim Tipo um personagem SR De repente, né? Pra, tipo, até adicionar mais personagem SR e R no jogo Hauser Ele já tinha sido mencionado aqui, né? É aqui Então talvez já esteja quase saindo Hauser É meio que inevitável A Netmarble Lançar esses personagens Novos, sabe? Tipo Esses Cavaleiros Sagrados 2.0 Até porque, tipo Vai ter a Guerra Santa ali, né? Que daí É meio que a última guerra que tem Então aparece um monte Tipo A Aguila O Hauser e tal Então provavelmente A gente pode ter uma versão nova do Hauser, tá? Aqui é bem interessante O Dreyfus Ele vai ganhar uma nova Com uma nova Ultimate, né? E vai aumentar os status básicos dele Então provavelmente Vai ser igual A do Meliodas Assault Mode, né? Que ele também ganha status de ataque Que eu deixo aqui pra vocês Ah, aqui Provavelmente vai ser Igual ao Meliodas aqui Que daí o Ultimate dele é Ele ganha status básico Aqui Cara, o pior é que Essa Ultimate do Meliodas Bate bem forte, né? Principalmente por conta Da passiva dele O mais interessante Eles botarem isso aqui Num Dreyfus da vida Enfim A gente tem mais o que aqui? A gente tem o Hendrickson Com a nova Ultimate Parecida com A Elizabeth A Princesa Elizabeth A Princesa Elizabeth É a É a Verde, né? Então Provavelmente ele vai recuperar A Orbis, né? É isso que a Elizabeth faz, né? Deixa eu ficar bom Ó, aqui E até que meio que faz sentido, né? Porque o Dreyfus Ele é Tipo Ele é um curandeiro Assim, né? Ele meio que cura as pessoas É, enche duas Orbs Então Provavelmente isso o Dreyfus Vai fazer também Ah, o que mais a gente tem aqui? Margareth Mano Isso vai ser muito massa A gente ter Um Ludociel 2.0 Em formato de Margareth Cara Isso vai ser muito massa mesmo E Até teve, né? Tipo Recentemente Nas leaks Deixa eu ver Eu acho que tá aqui É mais fácil pegar o meu vídeo Aqui Achei que tipo A gente meio que já tem Um Um item No modo história Com o nome da Da Margareth Barra Ludociel, né? Então Cara Eu acho que É bem provável Que esse personagem Tipo É só questão de tempo Até chegar no jogo Essa nova Margareth Barra Ludociel E Por estar com o nome de Margareth Provavelmente vai ser Outro equipamento R Tá? Então Já deixando claro aí Pra vocês E aqui ele diz Que não consegue ver O nome dos personagens De Ragnarok E Eventos Na versão japonesa E ele não consegue Acessar a versão coreana É Então tipo Ele diz que tá com Uma certa restrição Nisso aqui Em relação aos personagens De Ragnarok E alguns eventos Na versão japonesa E ele não consegue Acessar a versão coreana Por algum motivo E aqui novamente Ele ir reforçando Que isso aqui É um App beta Consequentemente Muda toda hora Então Não dá pra botar Muita Muita fé Mas cara Muito bacana isso aqui Isso aqui É bem provável Que aconteça Ao menos eu acho Bem Bem legal Se a Netmarble Fazer isso Porque querendo ou não Dreyfus e o Hendrickson Não tem uma atualização De personagem Desde o início Do jogo Praticamente E seria bem bacana Até porque tipo Deixa eu pegar aqui pra vocês Porque eu acho Que isso realmente Vai acontecer de ter aqui O Dreyfus O Hendrickson E provavelmente A Margareth Porque literalmente O capítulo passado Terminou com A Elizabeth saindo Do castelo E aqui logo em seguida A primeira coisa Que aparece no episódio Praticamente é isso aqui De mostrar o Dreyfus E o E o Fraud não E o Hendrickson E O Lodocel Aqui em formato De Margareth Então Eu acho que vai acontecer Tá Eu acho que Um dos próximos Banners que a gente vai ter É esse aqui Do Dreyfus e do Hendrickson E talvez junto com Uma Margareth Quem sabe Um banner triplo Não sei Não sei como é que eles vão Fazer isso aqui Eu só espero Que eles não metam A Margareth Barra Lodocel De festival Velho Até tipo Eu até diria que merecia Quem sabe Um festival Mas não Quanto menos festival No jogo tiver Melhor E Cara Sei lá Eu só tô hypado Pra esse personagem aqui Pensa nas skills Vai ser algo Muito Louco Velho Vai ser um Arcanjo Mulher Velho Vai ser muito louco Isso Velho Inclusive Levanta mais aquela hipótese De Será que eles podem Lançar O Sariel O pai E o Tarimiel O anão Parece um anão Ele lá Não sei cara Mas Nossa mano Muito massa isso Eu praticamente Gosto bastante Disso que eles estão Falando aqui No geral É isso Provavelmente esses aqui Vão ser o O próximo banner Inclusive Provavelmente esse aqui Vai ser o próximo banner E depois provavelmente Vai ser o Dreyfus Hendrickson E talvez a Margareth Junto Não sei como é que eles vão Fazer com esses três Personagens aqui Mas é Digam aí que vocês Acharam de cada personagem Inclusive o Greyhold Velho Por favor Netmarble Bota o Greyhold Logo no jogo O Greyhold Merece demais Velho Ele é um dos dez Mandamentos Até o Fraude Tem uma direção De personagem E o Greyhold Não Sendo que o Greyhold É um mandamento O Fraude É entre aspas Um mandamento Só que ele não tem Mandamento né Então tipo Por favor Bote o Greyhold No jogo Netmarble E é isso Digam aí que vocês acham Vocês acham que tipo Vai ser A Margareth vai ser um festival Solo E vem o Dreyfus e o Hendrickson Tipo acompanhando ela Assim Digam aí Eu tô bem curioso E é isso Valeus Fui Boa noite Tchau 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 Tchau